5, 6, 6, 7, 8 A gente algumas vezes no ano com o time pra fazer alguns projetos pra programar como que vai ser todo ano e daí como junta todo mundo e o time é muito pesado o pessoal aproveita pra treinar e a gente tá gravando aqui, a gente nem ia gravar a gente aproveitou pra gravar porque eu percebi que formou uma rodinha de treino aqui do Capial, do Iorra e do Saiza, que são dos treinadores os caras tão pegando pesado demais, então acompanha aí umas ceninhas de treino, não vai ser o treino completo mas só alguns exercícios a gente não ia filmar, mas como tá bacana a gente vai registrar pra vocês aqui ó a dificuldade é de colocar mais uma anilha né o Saizem aí chamou a gente pra treinar começou a brincadeira começa agora o Andor não tem mais espaço estamos pensando aqui qual gambiarra a gente vai fazer se jogar um halter mas vamos ter que colocar mais 20kg aqui que tava fácil 20, 40, 60, 80, 100 120kg cada lado no Hack Squat é um Rocha né os treinadores decidiram treinar hoje, tava de bombeira aí ou não treinam, vambora é desse jeito vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eu tenho bastante lutamento no lado todo o... 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 A gente fez ali um pouquinho de mobilidade, pessoas dele, eu sei porque são as mesmas características de treino que a gente tem, de gostar de agachar muito pesado, a gente sempre agacha fundo, quando a gente agacha fundo, acaba com pessoas ficando um pouco inflamadas, então por isso que você precisa sempre fazer uma soltura. Então eu percebi que as pessoas dele estavam um pouco inflamadas e os adutores um pouco encurtados com alguma contratura, então ali a gente soltou um pouquinho, o Rocha já está agachando bem melhor, está sentindo nada. É corteiro, ele é muito encurtado, sempre torce minha pisada, o joelho sempre dói pra caramba. Fica jogando pra dentro, né? No caso, eu não tenho quem faça isso pra mim, então depende do físio, uma vez por semana, e todas as vezes que eu vou, está uma merda. E é ruim que a gente treme a pesada, vai no físio, uma vez por semana, ou a gente mexe em cima ou mexe embaixo, mas hoje está pior, hoje está pior, aqui. Essa rotinazinha tem que passar pra mim e pro Felipe, porque também é um astronauta. Total, todo mundo. Todo mundo, olha. Eu acho que vou fazer aqui, olha. Vai gambiar, olha. O Rocha chegou, começou a bagunça. Isso não parece seguro. Não dá. Olha o que os caras inventaram aqui, cara. Se não está seguro, bom. E Métra aprovou, bora. Corta, macho. É só a droga no cu, hein, moleque. Bora. Comecei. 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 Foi. Boa. Boa. Vai no gol. Lu a... Lu o... Vai. Vai. Ae. Vai junto aqui, caramba. Vai lá. Vai baixo. Vai baixo. Vai baixo. Vai baixo. Vamos! Solta! Vamos! 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 Nossa, eles estão fazendo um bagulho já. É importante também, porque você treina, você passa a sua experiência também, você passa a sentir, né? O que esse outro está passando, o atleta está passando, o sofrimento, até onde ele pode ir. Você vai sempre sentir isso. Eu já senti isso muitos meses, muito tempo atrás, mas até hoje eu preciso treinar para ficar intacto, para aguentar esses trampos deles, né? Dos atletas. É importante também, o treinador se cuida também, apesar que a idade não ajuda muito, né? Mas até hoje nós estamos treinando, né? Você sempre foi ao seu laboratório? Sempre. Eu sempre experimentei comigo mesmo, sentir onde está pegando esse movimento, mudando um pouquinho a posição. Ah! Está pegando aqui. Assim, o atleta não me engana, entendeu? Ele vai falar, não está pegando. Pegando sim. Não, você não está fazendo direito. Entendeu? Isso é importante hoje. Não, não coube outra placa ali. A gente pegou um halter de 20kg, colocou ali em cima. Foi bem. Acho que dava até para ir mais. Dava mais um pouco, mas a gente não tinha combinado de treinar, né? Mesmo assim, surgiu na hora. Ele foi no limite, mas está representando. Agora, estou com um companheiro para se matar nos treinos. para se matar nos treinos. Mano, se o cara quiser pegar peso, ficar forte, ele precisa trabalhar movimentos básicos. Fica forte por completo. Esse trabalho de core, você ter o core fortalecido, é o que vai te dar a base para toda a estrutura do seu corpo. Então, esse é um exercício que eu não deixo de fazer. E aí, marquei um treino com esse... É como eu comecei a treinar, a faz tempo. Era academia, na época... Quantos anos você acha que você treina? 10 anos? Não, 20. Não, mentira. 19. Na época, não era, tipo, bonito treinar, nada. É um exercício destruído. Não tinha essa modinha. A primeira coisa que você procurava era uma academia de... Essas de bairro, que era de powerlifting. Então, a primeira coisa que os caras ensinavam era terra, agachamento e supino. Basis. Depois que você ficar bom nisso, você vai fazer o resto. Exato. Primeiro ano de treino, só esse estresse. E aí, é a base que te dá para você fazer qualquer treino efetivo. Exatamente. Então, é... Quer ficar forte de verdade? Com movimentos básicos na sua rotina de treinos. Isso. Investir em movimento composto. Basear o treino, a maior... A principal parte do treino em movimento composto e depois pensar no isolado. Exato. Exatamente isso. Porque quando o Rocha fala de exercícios compostos, é igual esse exercício, que você vai utilizar o corpo todo, que é de vários músculos, vamos supor. Não um exercício específico de bíceps. Entendeu? Então, marcha. E já foi mais forte, cara. Quando eu era mais novo, né? Agora a idade chegou, mas... tá dando pra brincar ainda, cara. Eu venho treinando com o Moraes aí já faz... umas quatro semanas. Eu tava meio vagabundo antes, só que... agora eu não tenho muita opção pra não se deixar de ser vagabundo. O Rocha faz o mesmo treino que o Moraes faz. A mesma carga também. Aí eu me obriguei a acabar ficando um pouquinho mais forte. E o mesmo... O mesmo shape, muda pouca coisa. Mudou um pouquinho só. Mas e a dieta? Mudou tudo. A dieta? Mudou tudo. Mudou tudo. Esse aqui, pra quem fica falando que eu como demais, esse cara cuidou da minha alimentação faz dois anos já, velho. Não, mas uma coisa que eu tenho que admitir, cara, a recuperação dele é muito boa, tá vendo? Porque a gente treina... É o mesmo treino, eu faço a mesma coisa que ele. Só que eu demoro muito mais pra recuperar. Ah, com certeza. Esse cara começa a ficar velho, começa a ficar pedroso. Eu acho que é isso que conta mais também, que o Rocha. É, não. Porque conta mais, que o cara tem mais genética boa pra ir pro Olímpia, tá ligado? Exato, exato. Que ele é 10 anos mais novo, eu sou velho, cachaceiro. Vamos levando. Mas treinos. Tem alguns fatores, né? Tem alguns fatores. Mas acompanhando os treinos. E não me machuquei ainda, viu? Mas daqui a pouco eu acho que... Tá na alta. Pode ser que nesse fato. Ora da gente tá passando. Não, não. Não, não. Não, não. Tipo. Dai, tem um buracos. E aí, tem uns dois buracos. uma satisfação estar trabalhando estar na mesma empresa podendo ter esse contato com o Johan que é uma lenda no esporte que toda vez que eu venho para São Paulo eu vou treinar na academia que ele trabalha ele está ali todos os dias, ama isso então acho que é um exemplo para nós eu quero ser o treinador desse jeito quando chegar na idade dele e ter o Rocha no time um cara que, velho sempre, sabe, acreditei muito no trabalho dele trabalho com ele já faz mais de dois anos sempre falei que o potencial que ele tinha que para mim já há dois anos ele era o melhor preparador do Brasil por todo não adianta, mano, eu só choro a vida do Rocha, do Rocha e, pô tá tipo com esses caras, sabe eu acho que é isso que é a força de você ter um time que realmente você confia, você acredita no trampo então eu estou do lado de pessoas que eu admiro e que acreditam no meu trabalho e além de gostar de mim como pessoa gostam do meu trabalho, do meu profissional então acho que isso aqui hoje a gente está assim, vivendo um sonho aqui na Integral Médica agora imagina falou bonito agora vamos sangrar com o nosso conhecimento e você e você um pouquinho de mim passa para os nossos atletas para os nossos times tá? da Taxa, da Integral não, quem vai segurar? o timinho está legal, né cara? quem vai segurar? tá? imagina o pessoalzinho, né? pega um de cada um pouquinho, junta tem que segurar um timinho até tá? tá bom, estou gostando aí eu ia treinar hoje aí o Johan já falou ué, achei que você fosse treinar comigo eu falei, ô louco mestre que jeito que é, que mega isso aí, vamos lá isso aí, vamos lá 3, 2, 1 bora Vamos! Volta mais, volta mais! Segura em cima! Mais, três! Volta mais, volta mais, volta mais! Aqui não tem lá, Lathral! Lathral não tem aqui não! Volta, volta, volta! Volta mais! Volta mais, volta mais! Ele vai agora! Aí! Lá no talo! Lá em cima, vamos! E... Isso aí, Rafa! Bora! Boa! Tá fácil! Vamos! Tá fácil! Tá fácil, viu? Muito bom! Isso aí, trava suas pernas! Bora! Aí! Bora! Vamos! Vai! Não pare embaixo! Sai antes! Isso! Vai! Vamos! 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 Vai! 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 Vamos! Vamos! Ei! Vai em cima! Vamos! Ei! Vai em cima! Tá fácil demais! Bora lá! Isso! Vai mais! Vamos! Vamos! Ei! Vai! 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 Cinco! Vamos! Vai! Vai! Muito bom! Vai! Vai! Três! Vai! Vai! Dois! So! Vai! Uaaaaaah! Aê! 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 Ah! Vim aqui só uma vez! Pelo menos uma vez! Só com a vim só uma vez! Meu Deus! O velho mata todo mundo! Agora é a gente chute a desse velho! Eu tomando o próprio veneno! Uma! Eee! Vai! Você! Ótimo! Uau! Olá! Tchau! 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 Tchau, tchau.